Uh, 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 uh Não é bem alta a costura, mas é quase um tecido Essa nossa ligação é um trançado invencível Este pulso de mulher não tem só um coração Ele bate em cada peito dentro deste pavilhão Uh, 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 uh É guerreira, é princesa, é o que ela desejar O mundo é uma passarela e o meu plano é desfilar A mulher que eu fiz de mim e tudo que eu posso ser Só precisa respirar e entender que não é você Então descende seu ouvido, senão nada faz sentido Eu não estou no gabarito, no padrão o requisito E de tudo de incrível que eu ainda vou fazer Metade vai ser surpresa e a outra você nem vai entender Porque eu sou feita de coisas que você nem imagina O mundo que eu vejo só vê Quem é mulher com coração de menina Você ainda tá aprendendo bem quem é e o que quer Não faz o menor sentido me ensinar a ser mulher Pois a sua mente acaba onde começa a minha Você só uma pessoa, não duas, há uma linha E se meu lado rainha te incomoda a atenção Essa abelha já nasceu com uma coroa na mão E eu não estou sozinha, o pensamento é de comer Porque eu sou feita de coisas que você nem imagina O mundo que eu vejo só vê Quem é mulher com coração de menina Eu sou feita de sonhos que você jamais planejaria O mundo que eu parei só vê Quem é mulher, forte como uma menina A mulher que eu nasci para ser A mulher que eu decidi viver A mulher que eu escolhi amar Não mora em outro lugar Se não dentro de mim